E aí pessoal, tudo bem? Nós lançamos mais uma atualização gratuita do Métrica Topo e eu estou aqui para falar um pouco dessas novidades para vocês. Vamos lá? Então, para começar, foram mais de 60 novos itens lançados. Para quem utiliza o Métrica Topo, depois que atualizar, vai ver esta tela aqui que vocês estão vendo aí com algumas informações deste update. Uma das grandes novidades está aqui na aba Pontos, que é a ferramenta Geoaltimetria, onde você consegue capturar a altitude de pontos utilizando o Google como referência visual. Depois de realizar as capturas nas áreas do seu interesse, como eu estou fazendo aqui, os pontos enviados ao ambiente CAD estarão com as suas respectivas cotas. E aí é possível efetuar a triangulação e, consequentemente, traçar curvas de nível, como nós estamos vendo aí, e também criar estudos de viabilidade, pré-projetos, tudo isso de forma rápida e muito fácil. Nós também implementamos algumas novidades aqui no cálculo de volume entre MDTs. Além de atualizar esta tela e deixá-la mais fácil, nós também otimizamos o cálculo da malha retangular e criamos uma ferramenta nova que analisa a densidade do MDT já criado. Eu vou clicar aqui para a gente ver. Então, com isso, com essas informações, o sistema vai te ajudar a avaliar melhor o valor para a malha, ou seja, um valor que seja mais condizente com o seu levantamento, com o seu MDT. Outra novidade muito importante é que, a partir de agora, a ferramenta geoconfrontante está totalmente independente do CGEF. Desde o momento que a gente busca o imóvel certificado, até quando nós importamos as informações de ponto, sig, multitude, código, vértice do credenciado, todas essas informações das parcelas certificadas, tudo isso agora é independente do CGEF. Então, mesmo se o site do CGEF estiver indisponível, fora do ar, não tem problema. Você vai conseguir importar todos esses dados através do Métrica Topo. Lembrando, então, para você que já utiliza, já trabalha com o Métrica Topo, todas essas novidades já estão disponíveis para você gratuitamente, basta você atualizar o seu sistema. E se você ainda não utiliza o Métrica Topo e gostaria de conhecer melhor, saber como as ferramentas vão te atender, acesse o nosso site www.metrica.com.br Valeu e até a próxima!